boa tarde meus amigos aqui eu acabei de encontrar agora só que a cecilia é muitas pessoas falam que é cobre isso não é cobra é uma é um anfíbio muito tem muitas pessoas matam que é venenosa que não é venenoso eu tô mexendo com ela ela simplesmente está me ignorando ela já está se escondendo aqui com a cecilia eu acho que eu amo animais seja qual for gosto muito